Atenção, estamos aqui no sítio de Araras, estado de Pernambuco, Brasil. Estamos aqui vendo um animalzinho. Alexandre, Alexandre, bom dia, tudo bem? Bom dia. Escuta, que animalzinho é esse que eu não conheço? É o Jirico. É o Jirico? É o Jirico? É o Jumento. Ah, ele está apressado também, está com uma carga, né? É. Isso aqui é água ou é mel? É água. É água. Então, esse jumento aqui, ele carrega quantos quilos, Alexandre? Ele aguenta subir essa ladeira com quantos quilos? Aí vai 140. 140 quilos. Todo dia sobe isso aqui? Duas vezes. Duas vezes? Tem dia que parece que é mais, né? Ele passa mais vezes aqui, né? Duas vezes com água e duas vezes com ração. É, mas é no tempo da estiagem, né? No tempo do calor. No tempo da seca. No tempo da seca. Não tem água lá em cima na serra, né? Não. Mas é difícil. Tá bom, nós vamos liberar esse... É jumento, né? Que fala isso aí? Jumento. Jumento, jirico, né? É. Eu já não conheço muito, porque faz muito tempo eu saí daqui e não estou mais conhecendo o que é. Tá bom, então. Bom dia para vocês e obrigado por essa reportagem. O animal precisa subir essa ladeira ainda, que vai até lá no alto, né? Que não é fácil. E eu estou interrompendo o trabalho de vocês também. Mas muito agradecido por tudo, tá bom? Até uma próxima, até uma próxima reportagem. Bom dia, bom dia. Bom dia, Jornalinho. E o cavalo também? É. Levando milho para dar. Levando milho? Para as cabras, é. Para as cabras. É, lá em cima está fazendo, né, Biu? É. Agora ali embaixo tem a plantação ali embaixo, né? É. Na meia do Capiparibe. É, o Biu é... O milho aqui está buscando no depósito do governo do Recife. No depósito do governo do Recife. Na Conalb, né? Ele vende com um preço bem barato, né? 18 reais e 12 centavos. 12 centavos. Mas isso aí para a pessoa que é sócio, né? Que é sócio, que é cadastrado na vacina da Dago, né? É. Um saco de milho custa quanto? 18? 18 reais e 2 centavos. Mas isso aí é pessoa que tem realmente... Comprova. É. Comprova que trabalha, que cria. Ah, tem que ter um cadastro na Dago. Comprova que tem um cadastro, né? É. Não é qualquer pessoa chegar lá. Eu quero um saco de milho, não é isso? Ah, tá certo. Mas é um benefício, né, Biu? Tem o gado vacinado na vacina da fitose. Na vacina da fitose. É um... Vacinar não pega não. É um programa, é um programa, né? De proteção aos animais, né? É. Para ajudar na seca. Para ajudar na seca, tá bom. Mas então, em toda essa seca que nós vemos aqui, tem o governo que olha para essa situação também. Então, tá bom, Biu. Então, é mais uma reportagem aqui do sítio de Arara. É. Aqui nós estamos entre três municípios, praticamente. Porque para lá é Pacira, ali já é Limoeiro, para cá é Salgadinho, né? É. É um lugar, assim, muito desejado. Certamente, isso aqui é um lugar muito bom, né? É bom. Por sinal. Porque todo mundo está querendo ter uma fatia nesse lugar aqui. É. Então, bom dia, bom dia, Biu. Bom dia, né? Meu sobrinho aqui, trabalhador, lutador, nesse lugar. E agradeço, tá bom? Bom dia, Brasil. Tchau. Tchau.